Hoje nós vamos visitar uma estrela que já brilha há muito tempo aqui na Record TV, Pérola Faria. Ela inclusive chegou a raspar a cabeça em uma das fases de Gênesis para interpretar a personagem da Rainha Ken. O que você esconde, Sarai? Participou de Rebelde, Dona Xepa, Os Dez Mandamentos. A lista é enorme. Mas além de todos esses momentos lindos, essa mulher que tem nome de Pedra Preciosa recebeu o seu papel mais importante da vida, ser mãe. Mas a gente sabe que nessa história não existe roteiro. Tem sim amor incondicional, tem sim muitas descobertas, mas também dificuldades. E no caso da Pérola, não foram poucas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Está no ar mais um SOS Mãe. Olá! Oi! Tudo bem? Obrigada! Pérola, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Imagina! E principalmente por deixar conhecer o Joaquim hoje. Que delícia! Você vai amar. É uma fofura, está numa fase tão gostosinha. Ah, então podemos entrar? Vamos, vamos, vamos. Que delícia! Que delícia de casa! Casa com cheirinho de tudo novo, né? Vocês acabaram de mudar para cá? Novinho, tudo novinho. A gente resolveu vir para o interior. Porque aqui tem rede de apoio, né? A mãe dele mora aqui no condomínio também. Então foi uma grande surpresa. Porque a gente estava, eu estou esperando para gravar com você, para conhecer o Joaquim já há bastante tempo. É verdade. Quando tudo fechou, eu fui pegar o endereço e falei, mas peraí, eu não estou indo para o Rio de Janeiro, Barra da Tijuca? Aí você veio para a Empiracicaba. Para a Empiracicaba. E como foi essa mudança? Olha, foi bem legal, porque eu vim algumas vezes aqui, né? O Mário falou, nossa, eu tenho muita saudade de morar aqui, mas jamais tiraria do Rio. Porque ele é daqui da cidade. Ele é daqui de Barra da Tijucaaba. É a família toda dele também. E aí, avaliando pela questão da segurança do Joaquim, que é uma coisa que pesou muito, né? Depois que ele nasceu, a gente passou a pensar muito nisso. Aí a gente, ah, vamos mudar para o interior. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E como está sendo esse momento para você? Ah, está muito gostoso. Mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem. Me encontrei nessa vida, né? Eu falo que se fosse uma profissão, eu trabalharia com isso. Eu seria só mãe. Eu tenho vontade de ter outros filhos também. E eu tenho vontade de ficar cada vez mais próxima do Joaquim. Claro que eu não vou deixar minha profissão, né? Até porque você fez muita coisa na Record. São quantos anos de Record? 13 anos. 13 anos. É constituir minha família lá dentro, né? Também, agora. Mas eu quero ver a estrela maior da casa, a estrela principal. Joaquim. O Joaquim, ah. Escutou? É ele? Está acordado? É ele, ele está acordado. A gente pode ir para conhecer? Vamos. Mamãe. Oh, meu Deus. O que é a mamãe? Aqui o quartinho. Oh, meu Deus. Meu amor, você estava com saudade? Oh, eu quero o colo da mãe. Você quer brincar? Vamos brincar de carrinho? Vamos brincar com a fazendinha? Não tem problema. Não tem problema. A gente para um pouquinho. Pausa para o mamã. Como é que é a amamentação? Foi tranquila desde o princípio? Foi, sabia? Ele pegou rápido? Pegou rápido, a pega foi tranquila. Nunca me machucou. Aliás, eu machucou. E ele já está com ventinho, não machuca? Agora, ele morde, às vezes, de propósito. E aí, tem que ter uma conversa. O Joaquim, ele é da Nadinho, né? É, acho engraçado, né? O Joaquim, você acha engraçado fazer isso com a mamãe? Eu acho engraçado. Esse aqui é o Joaquim? É o Joaquim, é o Joaquim Nordetino. Como foi a escolha do nome do Joaquim? Quando a gente descobriu que era menino, o Mário falou assim, eu perguntei, que nome que você gosta de menino? Ele, ah, eu gosto de Joaquim. E aí, na hora, eu falei, nossa, eu amei Joaquim. Então, vai ser Joaquim. Como é que você imaginava a maternidade antes de tudo isso acontecer? Eu ainda, às vezes, me pego olhando pra ele, pensando, gente, meu filho. Eu nunca imaginei, né? Como seria a criadinha do meu filho, sabe? Essas coisas me vêm na cabeça, assim, toda hora. Você tinha o sonho de ser mãe? Tinha, muito, muito. Agora, eu quero saber, cadê o papai? Eu tô vendo que eu... Vamos procurar o papai. Ele tá procurando o pai, com certeza. Vamos procurar o papai? Vamos procurar o papai? Vamos procurar o papai, Patiana. Vamos lá, cadê o papai? Tá, pai? Mostra pra ti, onde é que a gente vai? Pra cá ou pra cá? Pérola, você que como diretora principal dessa casa, já que os dois são atores, o que você diria do papel de Mário? Protagonista ou figurante? Ah, ele é super protagonista. É. Sempre aqui, do meu lado. Troca a fralda, dá banho, acorda de madrugada. Os banhos, então, principalmente os banhos quando ele era recém-nascido, nossa, era sempre com o Mário, sempre. Jura? E ele tava gravando na época que o Joaquim nasceu. Eu não devo satisfações a ninguém, a não ser ao rei. Ele, inclusive, é mais preocupado do que eu. Se ele tem uma febrinha, se ele tem qualquer coisa, eu fico muito preocupado, mando mensagem pra médico, meus pais, pra saber o que pode ser, o que pode estar acontecendo, que eu sou muito preocupado. É, eu sou mais tranquila, assim, ah, se ele não comeu, eu fico assim, tá sem fome, daqui a pouco ele come, não tem problema, meu Mário fica, amor, ele precisa comer, meu Deus, ele não comeu nada. Você sempre foi assim, com todo mundo? Com todo mundo. É. Você acha que piorou com ele? Muito. Piorou muito. Porque, é, a gente até brinca, né, existe um antes e um depois Joaquim, né, existia uma preocupação com o outro, existia, mas existia também muito o individual de cada um. E não é nem que a gente aprendeu a dividir, a gente passou ele na nossa frente mesmo, né? É. Acho que isso é o mais impressionante, porque realmente é ele em primeiro lugar. Você se conheceu no set, certo? Foi. Foi. Gravando. Foi fazendo preparação pra Gênesis, né? É. A gente almoçou juntos. Alguém deu uma risadinha aqui. A gente começou a conversar por acaso e eu sempre achei o Mário uma pessoa muito querida, assim, ele passava isso, um menino muito meigo, sabe? Mas a gente pensava assim, ah, vai ser um grande amigo, de repente, se a gente tiver uma proximidade, nunca pensava outra coisa. E aí, quando a gente começou a conversar, durante a pandemia, eu comecei a pensar, será que rola o interesse dele? Nossa, porque eu acho que eu me interessaria também. É. Eu tenho uma maquiadora da Record que já falava pra mim. Ah, teve que, tipo assim, com o pedido de falar assim, não, vai, investe. É, investe nele. Uma outra amiga minha também que falava assim, olha, se fosse da sua idade, é um pouquinho mais velha, se fosse da sua idade, eu ficava com o Mário, porque aqui da novela, ela é o mais legal, mais bonito, não, 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 e eu falava assim, mano. Então, quer dizer, a galera fez campanha. Eu tive pessoas a meu favor faziam. Mas foi porque você pediu ou porque você realmente conquistou o coração dela também? Não, eu não pedi, mas se eu tivesse a oportunidade, eu teria pedido, porque eu não faria nada diferente e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ah, foi, foi. É, da gente ter se encontrado. Você ficaria um pouquinho com o Joca pra poder roubar a mamãe pra gente conversar? Porque tem algumas coisas que eu quero que você me conte com mais detalhes, que foi o período da gestação, que eu sei que teve um momento difícil pra você. Teve. Que vocês descobriram juntos ali, passaram por alguns apertos. É verdade. Mas eu queria fazer a conversa lá fora, você topa? Pode? Podemos? Você fica com o papai um pouquinho aqui, que a Tiana já volta. Viu? E a Tiana depois quer brincar mais com você, tá bom? Queria que você me contasse agora como é que foi a sua gestação. Porque eu sei que no finalzinho aconteceu uma coisa que pra mim foi, o nome do que você passou foi uma novidade, eu não conhecia. Colestase. É, colestase gestacional. Eu lembro que foi um susto, porque a gestação foi maravilhosa, sabe? Eu não tinha pressão alta, diabetes gestacional, nada. E aí, de repente, chegando no final da gestação, eu comecei a sentir muita coceira. Começou no corpo, depois começou a ficar muito forte na mão e no pé. E aí, quando eu coloquei na internet, eu vi sobre colestase. E aí tava dizendo que a colestase tem um dos sintomas que é muito importante, que é coceira na mão e no pé, muito forte. Eu falei, ah, é uma doença do fígado. Vamos sentar aqui. É uma disfunção, né? Alguma coisa, quando o fígado tá sobrecarregado, é quando a bilirrubina não é absorvida pelo corpo. Então, ela começa a ficar no seu organismo. E começa a intoxicar. E ela pode penetrar na placenta e matar o bebê. Comecei a chorar, comecei a ficar nervosa. Fiquei com medo de dormir e ele morrer enquanto eu dormia. Fui na médica. Ela, o quê? Coceira na mão e no pé? Você vai ser internada hoje porque você tá com colestase e o seu filho vai ter que sair da sua barriga hoje. E aí, eu tive que tomar aquela injeção pra maturar o pulmão do bebê. Deu tudo certo no fim das contas. Aí, o Joaquim veio aí com saúde. Ainda bem. É. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo, graças a Deus. Agora, bora voltar lá pra sua casa? Vamos. Porque eu tenho uma coisa pra entregar pro Joaquim, mas antes da gente chegar lá, eu quero falar de uma outra coisa, gente, que eu assim, primeiro, como eu falei, você fez muita coisa já na Record, várias novelas, séries, mas você também participou de alguns programas, como por exemplo, Dance Brasil, que você foi a vencedora da quarta temporada e ganhou um baita prêmio. Foi. Pérola Infernaldo, somos vencedores! Olha, o prêmio que fez eu comprar meu primeiro apartamento. Jura? Foi uma realização. Agora, pergunta aí, você já dançava? Então, eu sempre fiz dança por causa do teatro, pra ter, assim, expressão corporal. E eu sempre me achei muito ruim, sempre fui muito criticada mesmo, mas assim, eu gosto de desafio, eu sou movida por desafio também. É, então, isso eu também já percebi numa outra participação que você teve junto no programa do Rodrigo Faro, que se chama o quadro Isso Eu Faço e você também ganhou. Também ganhei. A campeã! A campeã! Pérola Faria! Pérola! É a vencedora do Isso Eu Faço! Você não quer nem perder no Paro Ímpar, é isso? É. Tipo dessas? É. Então, se eu montar a equipe um dia na Record pra fazer qualquer coisa, a Pérola que eu vou chamar, porque eu também sou desse jeito. Ai, maravilha. A gente vai ganhar. Ou seja, já ganhamos. Já ganhamos. Tem um pacotinho lá dentro que tá esperando a gente e a Tiana tem surpresa. Vamos lá? Vamos entrar? Vocês têm realmente uma joia dentro de casa. Você ganhou duas vezes uma joia aqui. Exatamente. E agora, mais uma pedra preciosa aqui na frente, que a gente tem esse menino lindo demais. É. Obrigada. Eu queria aproveitar que é uma tradição do nosso quadro. Toda vez que a gente faz visita pra uma família, principalmente pra uma família que tem um neném tão lindo e pequenininho assim, a gente traz presente, traz surpresa. Não acredito. Sim. Então, eu vou pedir pra vocês ficarem aqui. Ah, o Joaquim já percebeu que tem uma coisa chegando ali. Joaquim, vem cá me ajudar, Joaquim. Vem cá me ajudar, Joaquim. Olha isso aqui. Que pra você, filho? Olha só o que é isso aqui. Vamos começar. Um, dois, três. Ele foi lá no meio dentro da caixa. Puxou, puxou, puxou. Agora, mostra pra mamãe o que tem aqui. Ah, personalizado. E mamãe tem que estar bem sempre. Ai, meu Deus. É pra mim? É pra você, com segundas intenções, pra Joaquim também. Ai, que gracinha. O que será? Uau! Gente, mamãe linda tem que ter uma bolsa personalizada à altura, pra poder sair, né? Pra cuidar do filho. Gente. Quando estiver na rua. Ó, tem o trocador aqui, o kit. Ah, tem o J aqui, ó. Ah! É personalizado também. Personalizado também. Que legal. Olha a joca. E eu queria muito que vocês me contassem, que vocês planejam daqui pra frente com o trabalho. É verdade que ela é professora de joca? Eu sou instrutora. Esse é o segredo desse corpo maravilhoso? Que isso. Eu sempre amei. Então, eu sempre quis aprender mais sobre a prática, aprofundar meus conhecimentos. E eu tô tendo algumas alunas e amando essa experiência de dar aula online. Agora, esse casal não para, tá? Além disso, também tô sabendo que vocês também criaram uma marca de roupa? De moda? Isso. É. Como assim? A gente tem uma marca de roupa. Sem deixar a atuação, né? Porque eu acho que tanto eu quanto ela, a gente encontrou um propósito de vida, também espiritual, com as novelas bíblicas, né? Que é levar a palavra de Deus, uma palavra de conforto, de amor, pra casa das pessoas através da arte, que é o que a gente gosta de fazer. Ai, gente, foi uma delícia. Muito obrigada. A gente amou também. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou até aqui também curtiu pra caramba. Que bom. Espero poder, quando vierem os irmãozinho ou irmãzinho do Joaquim, fazer uma nova visita aqui. Vamos. Vamos. Muito bem-vindo. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido, gente. Um beijo grande e até a próxima. E que família linda da Pérola Faria. Gente, Joaquim, que fofura. A verdade é apertar. Não é? E aquele macacãozinho, todo colorido, lindo. E a Aninha, aproveita as férias, hein? Pra semana tá de volta. É isso aí. Beijo pra vocês. Beijo, Aninha.